Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gobeck. Peço a todos que se inscrevam no canal pessoal, curta os nossos vídeos, não esqueça de deixar um likezinho aí para nós do canal. Pessoal, hoje a gente tem informação para passar para vocês aí a respeito da sonda Parker. Realmente essa sonda aí que está do lado, né? Essa imagem, essa sonda pessoal foi lançada em 2018, né? Então a função dela é chegar mais próximo do Sol possível. Na verdade ela está orbitando já o nosso Sol, né? Então a gente vai trazer algumas informações da sonda e também passar para vocês no final da matéria também o som que o nosso Sol produz. Então a sonda Parker, com os sensores, ela captou esses ventos solares e esse som que o nosso Sol produz. Então no final da matéria a gente vai passar esse pequeno vídeo aí para vocês aí relatando esse som, um som assim, um fantasmagórico. Então pessoal, vamos passar algumas informações aí sobre a sonda, né? Construída para ter alta resistência ao calor e radiação da sonda. A que foi lançada em 2018, né? Com a missão orbitando o Sol, né? Para sobrevoar o nosso astro maior com proximidade inédita. Em uma manobra feita há alguns meses, o veículo ficou uma distância de 24 milhões de quilômetros da superfície do solar. O suficiente para completar a façanha e também para fornecer informações inéditas aos objetivos principais para a missão Parker. Explicar a natureza dos ventos solares e dar pistas sobrepor porque a temperatura da atmosfera estendida do Sol, também conhecido como Corona, é muito maior que a da sua superfície. Os ventos solares são nada além de fluxo ordenado de partículas ionizadas emitidas pelo Sol. E essas partículas têm energia muito grande, capaz de romper a gravidade do astro e se desprender para o espaço, chegando inclusive à Terra. Quando dão as caras por aqui, podem causar fenômenos como auroras boreais e até prejudicar as comunicações de satélites de GPS e redes de transmissão de energia. Sobre a origem dos ventos solares, a Parker descobriu algo interessante. Eles não nascem sempre no mesmo ponto do Sol. Os astrônomos sabiam de Atemão, que o que chamamos de vento solar, é na verdade a mesma mistura de dois tipos de ventania. Há os ventos mais rápidos, que podem chegar a cerca de 700 km por segundo, e têm origem nos buracos coronais. Espécies de vulcões nas energias dos polos que vivem lançando partículas do tipo e os mais lentos, cuja velocidade é de 500 km por segundo. E até então tinham origem desconhecida. De acordo com os dados da Parker, os ventos solares lentos vêm de buracos na região do Equador do Sol. Essa estrutura da cintura solar jamais havia sido observada pelos cientistas. Também segundo as informações da Parker, em vez de serem simplesmente irradiadas para o espaço, as partículas do vento solar são liberadas pelo Sol por meio de explosões constantes. Isso nos leva a questão sobre a atmosfera solar e suas naturezas extremamente quentes. Via de regra, a temperatura de um corpo celeste costuma ser maior de acordo com as proximidades do nosso núcleo. Mas isso não é o que acontece com o Sol. Enquanto os termômetros podem ultrapassar de 5,5 mil graus Celsius na superfície, a corona é bem mais quente. Estima-se que por lá, a temperatura chegue a casa de milhões de graus. O que as informações da Parker indicam? O que é o fato do vento solar ser expulso na forma de explosões diretamente para a atmosfera? O que faz absorver grande quantidade de energia? Pode explicar a diferença de temperatura? Outros aspectos interessantes, detalhando nos estudos por fim, a quantidade inesperada de poeiras cósmicas dictadas na região coronar solar. Acredita que esse pó de rocha, que gera uma nuvem de cada vez mais densa de acordo com a proximidade que se tem do Sol, seja nada além de restos de asteroides e cometas desouvidos por passarem muito próximos ao astro. Quanto mais perto da estrela, mais fina se torna a nuvem de detritos. A Parker ter sido um sucesso, ela não deve parar por aí. A sonda permanece girando ao redor do Sol com a órbita irregular, que por vezes a eleva para mais longe do Sol. E certos momentos traz mais para perto. E deve ficar assim durante os próximos seis anos. Segundo a NASA, a missão cumpriu até agora apenas 3, 24 etapas previstas. Nos próximos capítulos da expedição pela corona solar, a Parker deverá ficar a meros 6 milhões de quilômetros de distância da superfície do Sol. Suficiente, espera-se para expandir ainda mais o quanto conhecemos sobre a nossa estrela mais próxima. Observar o Sol, pessoal, de perto, em vez de só estudá-los, é uma distância gigantesca. Vem fornecendo impressões únicas sobre fenômenos solares importantes e com elas afetam a Terra. Isso nos dá munição para entender também as estrelas de outras galáxias. Então, pessoal, vocês vão ficar agora com o som do nosso Sol, que é um som fantasmagórico. E outra coisa também a destacar são as que chamam a atenção, que é o trânsito do planeta Terra, Júpiter, Mercúrio e Vênus, que aparecem em sucessão intercalados pela explosão de poderosos raios cósmicos que afetam o sensor da imagem. Pessoal, então, eu agradeço a todos aí, agradeço àqueles que se inscreveram no canal. E segue o vídeo aí, gente. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL